A gente tem a transição do primeiro contrato profissional aos 16 anos, que ainda não pode ser um vínculo muito longo, aos 18 que esse vínculo longo pode ser assinado, e aí alguém se destaca muito cedo, e aí já tem a sede de outros clubes, o Cruzeiro quase tomou o Vinícius Júnior do Flamengo, para a gente ter uma ideia, o Cruzeiro chegou a negociar com o Vinícius Júnior, quando o Vinícius Júnior tinha 15 anos de idade, e o Flamengo não tinha nada o que fazer, não é o caso do Marco Antônio, o Marco Antônio já tem idade para um contrato profissional, vai agora assinar o seu primeiro contrato efetivamente profissional na carreira, se não estiver enganado, e chegou a hora, o Cruzeiro poderia ter tentado negociar esse contrato com ele, antes da Copa São Paulo, ele por outro lado também, essa negociação pode ser que tivesse acontecido, ou tivesse acontecendo naquele momento, a gente não tem essas informações, mas o fato é que ele foi para a competição, foi como reserva, isso pode ser inclusive uma estratégia, de tentar blindar o jogador de assédio, não destacar tanto, mas ele entra nas partidas, vai bem, chama atenção de outros clubes grandes, chama atenção do futebol europeu, e aí é muito claro, o quanto o futebol europeu hoje, cada vez menos, olha para jogador que está na América do Sul, com 20, 21, 22, esses caras lá não servem mais, o Arrascaeta arrumou uma transferência só no mercado interno, o Luan não sai do Grêmio por nada, o Santos não conseguiu vender o Lucas Lima, a hora que esses caras conseguem chamar a atenção dos europeus efetivamente, é aos 18, 19, 20 mesmo, e pelo visto o Marco Antônio já chamou a atenção para o Porto, o que, olha, a atenção do Porto, o que eu acho diante disso, né, que a vontade do Marco Antônio vai prevalecer, né, o Cruzeiro pode fazer uma boa proposta, acho que tem que fazer uma boa proposta, é um jogador valorizado, a comissão tem que fazer um plano para ele, isso, né, quando a gente tem uma transição ruim da base para o profissional, e o Cruzeiro tem que melhorar a transição da base para o profissional, a gente tem poucos jogadores da base que ganham espaço, então o Marco Antônio olha e fala, poxa, no Cruzeiro não tem nenhum garoto jogando, Murilo entrou e não vingou, o Cruzeiro vai buscar um Rodriguinho, acho que em outro lugar eu vou ser mais valorizado, ou vou para a Europa já de uma vez, que é mais fácil conseguir uma transferência depois para a Espanha, ou para a Inglaterra do Porto do que do futebol brasileiro, ter mais visibilidade, enfim, ele pode pensar uma série de coisas, não acho que é só dinheiro que define nesse momento se o Marco Antônio permanece ou não, agora, pelo talento que ele mostrou, sem sombra de dúvida, o Cruzeiro tem que fazer todo o esforço possível aí, né, dentro das possibilidades financeiras, evidentemente, pela permanência do Marco Antônio, não é, Pianete? O exemplo de jogador da base que está aí desde sempre que a gente tem é o Rafael, que está há 11 anos esperando a vaga dele, e que ele sabe que é dele, né, e é uma incógnita, por mais que a gente fale, por mais que todo mundo saiba que o Rafael tem qualidade para ser goleiro do Cruzeiro, que se o Fábio sair é uma tranquilidade, tem alguns torcedores que até preferem o Rafael ao Fábio, né, isso aí, não vou falar porque eu gosto demais dos dois, tem um ídolo e tem um outro que cresceu dentro do Cruzeiro, mas e aí, todo jogador vai ser assim, todo jogador você vai ter uma resposta, até mesmo, eu lembro o caso do Neilton, Neilton saiu do Santos, veio para o Cruzeiro já com uma idade mais velha do que o Marco Antônio é hoje, né, no caso, tinha tudo para virar, não virou, foi para o Vitória, Botafogo, Internacional, está aí rodando, São Paulo, e vai continuar rodando, se fizer um ano ruim, Internacional vai ser negociado, então, é difícil, né, a gente ficar aqui, segunda-feira à noite, falando e dando uma certeza para o torcedor, porque eu sei que às vezes é agoniante, né, às vezes é, fala, pô, quero saber, quero que seja assim, porque isso é o certo, mas... Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro, os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias, tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma